Cinco dicas para baixar o açúcar no sangue em até duas horas. A glicemia, uma das principais medidas, um dos principais parâmetros que nós utilizamos para saber se o controle do diabetes está bom ou ruim é a medida pós-prandial. O que é isso? Aquela medida que o médico pede para você fazer duas horas após as refeições. 120 minutos. Por quê? Por que é tão importante ter esse controle? Porque se a glicemia após duas horas estiver aumentada, isso por si só já é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Aumenta a chance de você ter um infarto, ter um derrame, o AVC, por exemplo. E também aumenta a chance das complicações crônicas do diabetes, como doença nos rins, a própria neuropatia diabética. Então é importante que você consiga controlar e fique sempre na meta. Qual é a meta do teste do dedo, também chamado de HGT, destro? O que é que você faz com o glicosímetro, o aparelho de medir a glicose? Seria um valor considerado bom até 140. Se for durante a gestação, aí a meta vai mudar. Durante a gestação, após duas horas, menor do que 120. Então, 140, 120 na gestação. Em alguns casos selecionados, essa meta pode ser até um pouco maior, tá bem? Mas eu quero que você marque isso de 140, que é para a grande maioria das pessoas. Outro padrão para saber se o diabetes está controlado ou não, é o teste de hemoglobina glicada. Esse teste de hemoglobina glicada, ele demora mais para você conseguir ver o resultado. Demora 90 dias. Mas esse aqui, que é o controle da glicose pós-prandial, nós conseguimos ter um controle já no próximo teste. Então, não é o controle do diabetes, e sim o controle do açúcar no sangue após duas horas. E quais são as cinco dicas? Número um, evite bebidas adoçadas. E aqui eu estou falando de refrigerantes, sucos de frutas, como suco de laranja, suco de uva, suco de manga, suco de abacaxi, mesmo que esses sucos sejam integrais. Porque para bebidas, o integral, ele é um suco mais concentrado. Então, é diferente da alimentação. Você já deve ter escutado algum médico ou nutricionista falar, ó, você tem que ter preferência por alimentos integrais, porque tem mais fibras. Mas para sucos, isso é diferente. O diabético, que quer ter o melhor controle após duas horas, ele tem que evitar sucos integrais. Então, o suco de uva, por exemplo. Suco de uva integral é saudável? É saudável, mas se você quiser controlar o açúcar no sangue, se você for diabético ou diabética, você precisa evitar esse tipo de suco, mesmo que natural, mesmo que não tenha adição de mais açúcar ainda, mas vai ter o açúcar da fruta e vai aumentar, sim, a sua glicemia. E o refrigerante, então, vai ter um tipo de carboidrato simples, um tipo de açúcar simples, que vai também aumentar o seu açúcar no sangue. Então, a dica número um, evite qualquer tipo de bebida adoçada, seja adoçada artificialmente, ou adoçada com o próprio açúcar da fruta. Beleza? Só por fazer isso, teve um estudo que viu as pessoas que tomavam sucos, sucos naturais, ou então refrigerante, fizeram uma substituição por água e depois de 90 dias, elas tiveram uma redução do peso em média entre 2 e 3 quilos. Olha só que significativa essa dica. Só por isso, uma redução do peso, que também tem um controle, uma melhora metabólica, junto com o melhor controle do açúcar no sangue. Então, só por essa dica, já valeu que você curta esse vídeo, hein? Eu não fiz meta de likes. Vamos fazer, então, de 5 mil likes. Se está te ajudando, você também ajuda o vídeo a ser distribuído, que dessa maneira a plataforma entende e acaba mandando para mais pessoas. Dica número dois, para ter o melhor controle do açúcar no sangue em duas horas. Após a maior refeição, faça uma atividade física leve. Você vai estar de barriga cheia, é claro que você não vai conseguir correr, por exemplo. Mas, faça uma atividade, pode ser em casa mesmo, ou então dar uma volta na quadra, uma coisa que você fique confortável, uma baixa intensidade, isso também vai te ajudar. Porque quando você faz algum tipo de exercício, caminhar em volta da quadra, por exemplo, os músculos, o seu corpo, ele vai captar mais glicose. Ele vai pegar o açúcar no sangue e vai usar como energia. Então, é uma maneira bem prática e fácil de você conseguir ter o melhor controle em duas horas. Ou na maior refeição, ou então, depois do teste que está dando mais alterado, por exemplo. Se a sua principal dificuldade é após o café da manhã, por exemplo, ou então após o almoço, aí você consegue jogar com isso. Quando eu falo em atividade física leve, dentro de casa, por exemplo, melhor do que ficar só no sofá. Eu sei que depois de uma alimentação, principalmente se for a maior refeição, vai dar aquele soninho. Mas, se você conseguir e se mantiver ativo, isso vai ajudar no seu controle. Dica número 3. Evite carboidratos simples. Açúcares simples. Quando eu falo isso, eu não estou falando em colocar açúcar refinado ou até mesmo açúcar mascavo nas refeições ou em algum prato que você vai comer. Eu estou falando da própria composição dos alimentos. Por exemplo, massa, batata, alimentos com farinha. Se você evitar esse tipo de carboidrato que quando você absorve aumenta muito o açúcar no sangue, logo você vai ter que fazer um pico de insulina para compensar isso. E se você for diabético, essa relação da insulina com açúcar no sangue, ela vai estar desregulada? Se você evitar carboidratos simples, isso é um ponto muito positivo para o seu controle do açúcar no sangue. Porque você ajuda o seu metabolismo. Você melhora a digestão e absorção dos nutrientes. carboidratos simples. Junto no número 3, eu vou colocar aqui para você prestar atenção na carga glicêmica. Porque quase ninguém fala na carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? É qual é a concentração. Quanto de carboidrato, quanto de açúcar que tem em cada refeição. Qual é a quantidade? Você viu a diferença? Então, o índice glicêmico é quanto que o alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. Carga glicêmica é quanto de carboidrato, quanto de açúcar que tem em cada refeição ou então em cada alimento. Porque isso impacta diretamente no seu açúcar no sangue. Não é só o índice glicêmico não. Então, preste atenção também na carga glicêmica. Por isso que é importante ter o conhecimento dos alimentos que você está consumindo. Número 4, fracionar as refeições. Por exemplo, se você almoça meio-dia e vai jantar só às 20 horas ou 8 da noite, tenta fazer uma refeição às 4 da tarde ou às 16 horas, por exemplo. Por quê? Porque isso vai evitar que na janta você esteja com muita fome e coma muito e também se você conseguir dividir a quantidade da comida vai favorecer o seu metabolismo para conseguir lidar melhor com esses carboidratos. Ao invés de você consumir, por exemplo, 30 gramas de carboidratos no almoço, você pode colocar 15 e 15. Não que sejam essas quantidades. Só estou dando um exemplo para ficar mais claro. Não é adicionar uma outra refeição, mas sim fracionar. Veja se você consegue fazer isso do ponto de vista metabólico é muito interessante. Existe uma polêmica que o fracionamento ele não ajudaria a emagrecer e de fato não ajuda. Aqui eu estou falando especificamente para o controle do diabetes, para o controle do índice glicêmico, tá bom? Para aquela medida que você vai fazer duas horas após as refeições. Para isso não é mito e realmente funciona, tá bem? Para emagrecer nós sabemos que aí sim é um grande mito, tá bem? O que importa é as calorias ao longo do dia, o total de calorias em 24 horas. Mas para a parte do metabolismo da glicose, isso é sim benéfico, é uma troca inteligente. Número 5, adicione fibras. As fibras são fundamentais para o diabético, porque além de aumentar a saciedade, você vai ficar mais satisfeito, vai comer menos, que também vai te ajudar do ponto de vista metabólico, mas as fibras vão lentificar a absorção e diminuir o índice glicêmico dos alimentos. Então, por exemplo, vegetais folhosos, legumes, que são alimentos pobres com baixo teor de carboidratos e que tem fibras que vão ajudar na sua digestão e no controle do diabetes. Além de ter outros benefícios, diminuindo o risco de câncer de intestino, câncer coloretal, por exemplo, mas foque nisso. Alimentos ricos em fibras e com baixo teor de carboidratos. De 0 a 10, qual nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca de qual cidade você está assistindo esse vídeo, qual parte do mundo que você pertence. Eu sou de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. é um vídeo que eu falei sobre hemoglobina glicada. É a continuação desse vídeo. Aqui eu explico 12 dicas para você ter um melhor controle das taxas de açúcar no sangue e do exame da hemoglobina glicada que é utilizado como meta do tratamento do diabetes. Então clica aqui e você vai ser direcionado para ele. Um abraço!